Bom dia, bem-vindos a mais uma e à última mesa redonda desta iniciativa Green Week, organizada pelo Juan Merlin. Hoje vamos falar sobre impacto positivo e como ele é o nosso melhor recurso. Conosco temos um painel de quatro oradores, como é habitual. A Suzana António, que combina o design com o conhecimento tradicional e a inovação social para criar impacto nas vidas das comunidades locais em Portugal. O mote da Suzana é Old is Beautiful e pretende que repensemos a nossa perspectiva sobre o envelhecimento e os idosos. É cofundadora e diretora criativa da Hub Criativa 60+, a avó veio trabalhar. Já trabalhou com diversas entidades como a Fundação Caluso Gulbenkian, a Câmara Municipal de Cascais ou de Lisboa, o Chapitou, a Think Public Service Design Agency e diversas organizações a nível nacional e internacional. Ao lado da Suzana, do meu lado esquerdo, o Zé Eduardo, que é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa e é mestra em gestão pela Nova SBE. Fez voluntariado com pessoas refugiadas em Atenas e com o serviço jesuíto aos refugiados. Passou ainda pela consultoria tecnológica na área do setor financeiro e hoje é o responsável pelas parcerias do Just a Change e ambiciona levar a mudança às empresas através do voluntariado corporativo. Do meu lado direito, João Lavros, formado em Marketing pelo Isla, tem um percurso de 16 anos na Leroy Merlin, Portugal, tendo passado por diferentes áreas, liderou a área de expansão, foi diretor de loja e líder de digital e é atualmente líder de marca Impacto Positivo e Serviços. Tem como ambição criar uma cultura de impacto positivo na organização e colocar a sustentabilidade no centro das ações de toda a empresa e de cada um dos mais de 5 mil colaboradores. Ambições pequeninas, não é? E a Carla Paiva, do meu outro lado direito, diretora executiva da Médicos do Mundo, chegou a frequentar o curso de direito. No entanto, o gosto pela gestão e pelo trabalho de uma organização foi o mais alto e, portanto, fez uma pós-graduação em gestão das organizações sem fins lucrativos. Já lá vão mais de 20 anos, desde o primeiro contato com a Médicos do Mundo, acompanha no terreno em todos os seus projetos reais e potenciais, nacionais ou internacionais e faz questão de estar por dentro de todas as atividades que a Médicos do Mundo desenvolve no cumprimento da sua missão. Muito bom dia a todos, muito obrigada por serem juntado a nós. Connosco temos também, como temos tido ao longo da semana, o Carlos Martins, que estará ali a fazer um painel em que vai, no fundo, agregar todas as ideias incríveis que vocês vão deixar aqui, que é para depois ser ainda mais fácil perceber como é que cada um de nós pode criar este impacto positivo no mundo. E um bocadinho, na cena daquilo que falávamos na preparação agora dos 5 minutos que tivemos aqui antes todos juntos, a ideia de hoje era percebermos como é que nós, mais uma vez, enquanto cidadãos, podemos fazer a diferença, mas como é que também nos juntamos em rede e podemos, empresas, organizações sem fins lucrativos, organizações que trabalham pelo envelhecimento ativo e por esta promoção, no fundo, das pessoas, da pessoa, com a gestão, com o voluntariado, como é que nós todos podemos, de facto, criar um mundo melhor. Eu vou começar, estava combinado, nós temos uma pessoa que está grávida, portanto, damos sempre a prioridade a estas pessoas. Susana, como é que isto se faz e qual é a importância deste trabalho colaborativo e em rede, que dá ao ver trabalhar, que já dá só por si a uma rede, não é? Também, como é que depois consegue receber essa ajuda das empresas, nomeadamente a Lou Hamerlan, como é que tem sido este caminho? Então, este desafio que a Lou Hamerlan nos fez para desenvolvermos este projeto de economia circular foi muito interessante, no sentido em que vai também de encontrar a missão que nós temos dentro do nosso espaço e com as nossas avós, que é mostrar à comunidade em geral que a idade não é uma maldição e que se podem criar novos futuros, aos 60, aos 80, aos 90 anos. E o desafio foi muito, muito interessante, que foi a Lou Hamerlan chegar até nós com as fardas que estava a trocar, portanto, um sem número de fardas que nunca mais acabam, calças, camisolas, e tentarmos perceber o que é que se pode fazer a partir daqui, não é? Se calhar o primeiro pensamento é mesmo descartar, não há outra hipótese, comprar-se coisas novas. E esse foi o desafio lançado e, ao mesmo tempo, foi muito interessante também ter aqui estudantes de design que trouxeram ideias novas de como é que estas peças poderiam ser reaproveitadas, cortadas, transformadas e costuradas para criar novas peças. Portanto, nós estamos neste momento a fazer sacos, aventais, chapéus, um sem número de peças novas que, provavelmente, as pessoas nem vão imaginar que vieram de fardas antigas e que traz aqui uma consciencialização a toda a gente. Ou seja, desde o cliente que vai ao Lou Hamerlan e que vai ver estas peças, aos empregados que já usaram estas peças e que veem que agora são outras, aos próprios estudantes que também são levados a pensar como é que nós podemos gastar menos, reaproveitar mais e às nossas próprias avós que o faziam desde sempre, primeiro por necessidade, mas agora há necessidade, não é uma necessidade económica, mas é uma necessidade de urgência para o nosso planeta poder continuar. E, portanto, não há ninguém como elas também que saiba olhar, não é? Para uma peça. E eu acho engraçado porque as avós têm esta coisa, não é? Essa camisola dava um belo pano para limpar os copos, não é? Porque não há um pano para limpar a loja, há coisas que são específicas, há tecidos específicos. Elas são especialistas, não é? E esse conhecimento é muito bonito. E também, e corrija-me se eu estiver enganada, há esta importância de nós partilharmos este conhecimento, que acabou por se ir perdendo, não é? Ou seja, os mais jovens a trabalhar com os mais velhos, uma empresa com mais de 5 mil pessoas a olhar para os mais velhos, e é um problema também da sociedade, não é? E isto também é sustentabilidade, olhar para o envelhecimento ativo. Como potencial. Não é? Porque a vida não acaba aos 65, na verdade, não se acorda um dia. E, portanto, elas têm consciência disso? Por exemplo, dessa... Têm, eu acho que acima de tudo... Porque o impacto não é só nelas, não é? Acima de tudo o que acontece é quando as pessoas integram o nosso espaço, na porta diz especialistas em otimismo. E é uma coisa que nós trabalhamos todos os dias, ou seja, se nós vemos o envelhecimento, não é? E a reforma como uma tristeza, uma maldição, não é? Ah, eu tive uma vida, eu trabalhei... Ou seja, celebra-se sempre o passado e nunca se celebra o futuro. Todos os dias nós falamos sobre isto e tentamos que elas olhem em frente. E hoje em dia elas sentem, ou seja, que as vizinhas que não andam no projeto têm uma mentalidade, hoje, diferente das que elas têm. E aceitam todos os desafios, arregaçando as mangas e não baixando armas. E aqui com o Lujá foi um pouco assim, ou seja, um trabalho grande, não é? Que existe aqui um comprometimento e uma equipa bem motivada. E elas estão. E elas percebem que o que estão a fazer vai mudando a cabeça das pessoas que estão lá fora na comunidade. Portanto, é um efeito dominó, não é? João, a Lujá tem já a noção do impacto que estes projetos, e são vários e já vamos outros, têm nos seus colaboradores? Já se consegue perceber ou é um work in progress? A sua ambição também é muito pouca, não é? É só pôr isto na cabeça de toda a gente. De uma forma completamente honesta, ainda não. Porque é uma caminhada que ainda não tem muito trajeto feito. Temos mais caminho a percorrer do que já fizemos. E com toda a humildade o dizemos. Eu não consigo quantificar ainda o impacto que têm este tipo de ações e este tipo de envolvimento das nossas pessoas, junto das comunidades, junto dos projetos que desenvolvemos. Mas posso falar daquilo que sinto e daquilo que sentimos enquanto organização. Todos os projetos, e eu estava até no... Quando cheguei estávamos a conversar sobre isso. Todos os projetos onde estive envolvido com as pessoas, e hoje em dia é um pouco difícil estar em contato com as pessoas, mas sempre que consigo vejo uma felicidade enorme e uma realização enorme nas nossas pessoas. Ou seja, já começamos a criar cultura dentro de casa, e já começamos a sentir que as pessoas estão altamente envolvidas com os temas. E elas também estão altamente envolvidas, não só pelo trabalho que nós realizamos, mas também por todo o contexto que é vivido hoje. Ou seja, são cidadãos. E como cidadãos também trazem para dentro da organização o desejo de criar este movimento de impacto positivo. E, portanto, aquilo que eu diria que é mais revelador hoje é que sentimos que é uma bola de neve a crescer, e que parece que já não há forma de... Já não vão conseguir parar. Já não é para parar, e está cada vez mais forte. E, portanto, a nossa perspectiva também sobre isto é, evidentemente, que os nossos colaboradores sejam agentes, agentes embaixadores do tema da sustentabilidade dentro de casa, mas também como efeito catalisador para os seus próprios contextos. Mas a visão que nós temos sobre o nosso papel é muito este de catalisador. Ou seja, a Louis Merlain, para a sua dimensão, para aquilo que representa no nosso ecossistema, pode e deve ser um catalisador de muita... de todo o ecossistema. A tirar os gatilhos, não é? Exato. E ser este elemento de catalisador. Eu gosto muito da palavra catalisador porque é onde depois se opera a mudança, não é? Ele traz o contexto para participar, para operar a mudança. E nós vemos muito desta forma. Também tem a ver com o tipo de empresa que queremos ser. Ou seja, isto não é nada mais, nada menos do que um reflexo da empresa que queremos ser. Nós queremos ser uma empresa plataforma, e uma empresa plataforma é uma empresa aberta. Uma empresa que opera com o contexto. Então, e também sublinhar outra coisa. Achamos que é, de facto, a forma que temos de aumentar o nosso impacto. O nosso impacto não será tão grande se operarmos só com os nossos recursos e com a nossa capacidade. O nosso efeito catalisador vai conseguir operar a transformação, a mudança e conseguir ter impacto de uma forma muito diferente se nós acionarmos todo o ecossistema. Então, não nos remetemos a nós próprios. Não é de todo isso. Self-centered. Uma das questões que estávamos a falar, Carla, antes de virmos, era a dificuldade que às vezes há em perceber como é que é de explicar às pessoas que a sustentabilidade é um conceito muito alargado, não é? E como tem que se operar em várias frentes para ser sustentável. A Carla, que estás na Médicos do Mundo e que também recebes esta, também em coordenação com a de Romerlan, fizeram algumas coisas que eu te vou pedir também de que fales um pouco. Mas cá a começar por aí, não é? Numa organização como a Médicos do Mundo, que tem, enfim, um desafio particularmente complexo, explicar esta coisa da sustentabilidade nas suas várias vertentes é difícil, não é? Portanto, os agentes ajudam, esta comunicação em rede ajuda? Sim, claramente ajuda. A nossa conversa há bocadinho era não só todo o trabalho que está a ser feito para alcançarmos uma sociedade civil sustentável, mas na base está a apreensão do conceito. O que é que é isto de ser sustentável? É deitarmos, é fazermos a nossa reciclagem em casa ou termos um plano a médio-longo prazo que conflua num objetivo só, mas que tem três pilares, não é? A sustentabilidade não é só ambiental, então temos que pensar a sustentabilidade económica, a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental, onde é que cada um de nós, enquanto indivíduos e no conjunto, enquanto sociedade, conseguimos obter estes resultados através de cocriação de valor, através de políticas, através de planeamento, não é? Eu dava-te o exemplo da Médicos do Mundo, que é este enorme desafio que é, dentro de uma estrutura orgânica complexa como é a nossa, criarmos uma nova mentalidade, não é? E um pensamento estratégico que nos leva a planear, não a 12 meses, mas a 24, a 36, a 48, porque é isto que nos vai mostrar aonde é que o investimento deve ser feito e em que momentos. Então a sustentabilidade, que está na agenda hoje em dia, não é só em nossa casa colocarmos o papel na reciclagem, não. Exato. É quando vamos ao supermercado, a nossa atuação é o transformarmos as fardas do Loura em produtos que sejam, despeço, desculpa, que sejam passíveis de ser comercializados e que tenham utilidade, não é? E que tenham impacto social. Não há só questão de ser comercializado, tem que haver utilidade, tem que ter valor, não só para quem o produziu na base, quem o está a transformar num segundo e novamente o consumidor. Então, isto é, é um... É transversal e é orgânico. É transversal, claro. É um conceito complexo. Nós próprios iniciámos agora um estudo relativamente à sustentabilidade e à inovação e é impressionante como a falta de percepção real do que é que é a sustentabilidade, não é? A sustentabilidade ambiental... Continuam a achar que é muito ambiental só. Sim, sim. Grande parte, grande parte das pessoas acham que a sustentabilidade se foca no ambiental. Parece-me que é normal, porque na verdade a emergência climática está aqui, não é? Claro. Ou seja, a emergência ambiental está na agenda, todos nós falamos dela, todos nós queremos ver envolvidos, mas se não trabalharmos nesta sustentabilidade nos seus três pilares, em algum momento vamos falhar. Então, acho que há um, como o João dizia, um caminho... Vamos no início, há muito investimento para fazer, não só investimento económico, mas investimento na capacidade, na capacitação das pessoas, na partilha de conhecimento, na criação de redes de trabalho, que nos deem este tipo de exemplos, não é? Em que um produto não tem o seu fim de vida quando deixou de ter a utilidade primária para aquele que foi criado, então... Uma reeducação, não é? Sim, é uma reeducação. E não pensarmos que quando o seu fim primário se esgotou, que não há vida para além daquilo, não é? Para além daquele objetivo, é um bocadinho... Como me dizias, que é... A vida não acaba aos 65, não é? Possivelmente, para muitas pessoas, começa aos 65. Isto é sustentabilidade social. Exato. Isto é sustentabilidade social. Aquela pessoa está a ser impactada e está numa rede a criar todo este conceito. E cria valor e depois cria economia, enfim, não é? Podemos continuar aqui. Eu já volto aí, mas estavas a dizer uma coisa há bocado da questão do investimento nas pessoas, não é? E o José, que tem aqui um projeto de voluntariado corporativo, esta ambição, nada às vezes tendemos a olhar para o voluntariado como uma coisa quase menor, não é? Como se estamos só a ser bonzinhos ao fazer voluntariado. E esquecemos muitas vezes o impacto imenso que os voluntários têm na nossa sociedade. E que ao contrário daquilo que às vezes até se diz, que os voluntários vão tirar emprego. Não, não tiram emprego nenhum. São áreas muito diferentes e vai sempre ser preciso trabalho de voluntário. E eu gostava que também nos ajudasse aqui a perceber um bocadinho isso e com o impacto que isso tem, não é? Olha, só primeiro dizer aqui esta questão que o voluntariado é a sociedade civil a agir, não é? É a forma de os jovens e aqueles que não são tão jovens poderem ser mais ativos. É um investimento também, não é? É o nosso investimento voluntário na sociedade. E é o facto de dizeres, eu perante este problema posso agir, não é? Não é simplesmente eu pago os meus impostos e espero que o Estado ou outra pessoa resolva por mim. E eu sempre fui marcado pelo voluntariado porque não gosto de ver um problema social e não fazer nada. Eu acho que os milhares de voluntários que o Just a Change mobiliza anualmente representam isso. São jovens, na sua grande maioria, mas também alguns adultos que tiram férias para participar nos nossos programas. São pessoas que dizem, eu vejo a pobreza habitacional e quero fazer alguma coisa. Quero pôr as mãos na massa, literalmente. Aqui, a de Romerlan vem numa outra componente que é, isto é como uma cebola, tem várias camadas, não é? Esta parte de dizer, bem, os cidadãos têm o seu papel, mas as empresas também têm o seu papel. O setor privado também pode, há aqui um triângulo, não é? Os problemas sociais... Consumir uma casa pode se tornar bastante difícil se não houver mais apoio, não é? Exato, exato. E se pensares bem, quer dizer, o problema, qualquer problema social, tem que ser aqui este triângulo, não é? Do setor público, o setor privado, depois a sociedade civil e o setor social. E eu, no caso do Just a Change, falo muito nisto, que é, ok, temos uma casa que vamos reabilitar. Nós começámos muito, ingênuamente, assim, de uma ingenuidade, nem sequer sabíamos qual era a dificuldade que envolvia. Começámos a pintar umas paredes de um casal. E hoje em dia, quer dizer, envolve segurança. Hoje em dia se constreem, às vezes, casas inteiras. Envolve a segurança, envolve a gestão dos resíduos da obra, não é? Esta economia também circular de como é que podemos absorver as quebras de algumas lojas de Romerlan, como é que podemos integrar aqui o voluntariado técnico, não é? Porque a malta do Lerouá percebe as obras. Exato. Por isso percebe materiais, percebe ferramentas. Por isso é fundamental ver como é que pode ser estratégico o voluntariado. Não é só ter uma pessoa de uma empresa nas nossas obras. Como é que esta pessoa também percebe as ferramentas e vê na prática como é que isto está a funcionar. Aproveitar o conhecimento todo e usá-lo na sua plenitude, no fundo é isso. Exatamente, exatamente. Tem este impacto a curto prazo, que é consciência, abrir horizontes. Porque até entrar no Just a Change eu não sabia que havia mais de 400 mil portugueses sem uma casa digna. Porque é um problema, este problema da pobreza habitacional é muito escondido. Nós só conhecemos que uma pessoa que chove dentro de casa daquela pessoa, se entrarmos dentro de casa dela. Aqui na ajuda, a 500 metros de onde nós estamos, estava um senhor que tinha o telhado completamente podre. Nós rebrutámos esse telhado. Por isso, nós temos que primeiro trabalhar aqui as consciências, dar a conhecer. E por cada colaborador do Roac que vai à nossa obra, é uma família, são os seus filhos que ficam a saber deste problema, são os seus amigos. E depois esta vertente também de sustentabilidade, que é como é que nós também podemos ter uma empresa que se alinha tão estrategicamente connosco, com as mãos de massa. Não é só efetivamente... Não é só dar o material, não é? Exatamente, porque o Roac podia dizer, olha, têm aqui, gastem o que quiserem e está tudo bem. Não, acho que o desafio de envolver é muito maior. E também passar essa consciência de ver cumprido e de coração cheio, não é? Aos mais de 5 mil colaboradores que estão na de Roac, desde as lojas, à sede, ou seja, tudo também dentro deste... do que é que nós podemos fazer? Durante esta semana nós falámos com várias pessoas de diversas áreas, sempre a tentar perceber como é que nós todos podíamos impactar positivamente o planeta neste caminho, que é muito mais longo do que já falei, da sustentabilidade. Como é que nós podemos ser mais efetivos nisto? Ou seja, o Zé agora dizia uma coisa que é muito engraçada, não é? Isto não é só dar, não é só em empresas chegar e dar uma coisa, ou cada um de nós reciclar, ou pôr as coisinhas não recicladas, ou fazer uma doação para Médicos do Mundo, ou mandar o projeto de avó ver trabalhar para a minha avó. Coitada, que se calhar não vai conseguir ler a mensagem, mas não é só isso, não é? Porque isso é a parte fácil, mas... Mas podemos fazer literacia digital. Sim. Podemos fazer literacia digital. Não sei para quem é, mas... Está a tua avó que não vai conseguir ler a mensagem. Mas isso é porque a minha avó não sabe ler, mas eu posso ler. Ok. Eu ainda tenho uma avó que não sabe ler, mas que vê programas na televisão. Portanto, claro, temos que fazer uma coisa de achando. Mas como é que... No fundo, a pergunta aqui é, como é que nós podemos ser efetivos nisto? Como é que nós nos envolvemos mais do que dar? Dar é fácil, não é? Fazer uma doação é fácil, mas isto vai implicar um envolvimento, aquilo que dizíamos, isto precisa de um envolvimento da sociedade para fazermos este caminho. Os vossos pensamentos nisto? À vontade. Eu, se calhar, diria que a primeira mudança é esta, que é, não é o que é que os outros podem fazer perante o problema que eu estou a ver, também é uma atitude muito nossa, mas é, o que é que eu posso fazer perante o que estou a ver? E nós temos, às vezes, dificuldade de perceber que cada um pode fazer pouco perante um grande problema. Nós achamos que o problema é tão grande que ficamos quase congelados, não é? E achamos que não faz diferença nenhuma, mas faz toda a diferença. Eu acho que, se cada um de nós fizer um pouco, vamos começar a ver os resultados. E a primeira coisa é mudarmos a nossa mentalidade, ou seja, a responsabilidade do nosso planeta e do que está a acontecer é nossa, de todos nós, não é? Enquanto consumimos, quando achamos que a pessoa reformada já não tem valor, não é? Quando dispensamos as comunidades, quando olhamos para quem não tem casa ou para quem não tem emprego, com o sentimento de pena, mas, de alguma maneira, não é um problema meu, é uma coisa que eu estou a ver noutro sítio ou noutro país. Não, todos nós podemos fazer qualquer coisa e todos os dias da nossa vida. Falta-nos este sentido de comunidade global. Não sei se tu tens uma ideia mais... Trabalhas muito em projetos internacionais, Carla. Falta-nos esta ideia... A aldeia global é um conceito que existe há muitos anos, sobretudo a comunicação, não é? Falta-nos esta noção de que nós, de facto, só sobrevivemos todos quando todos estivermos alinhados? Eu acho que não nos falta essa noção. O que nos falta, a minha percepção, claro, é que estas vivências têm que ser sustentáveis. Mas, se pegarmos na intervenção internacional, o que é que me leva a mim a pensar que aquela comunidade daquele determinado país vai precisar daquela ajuda que eu quero dar? Por que é que não colocamos isto ao contrário? O que é que eles precisam que nós possamos dar? É aqui, não é? Nós podemos dar este passo, claro, mas tem que ser sustentável. Tem que ser alinhado com aquilo que são as necessidades e não com aquilo que é a tua vontade de dar. As necessidades, as capacidades, a percepção do problema que as pessoas têm e quando vamos para um contexto internacional, podemos ir aqui para o senhor da ajuda, não é? Que a ajuda tem que ser sustentável e não pode criar outra necessidade, não é? Certo, o contexto, portanto. O contexto, imagina que nós criamos um programa para a tua avó que não sabe ler, mas esquecemos que a ajuda que ela queria, na verdade, não era um programa, era saber ler. Então, a vontade da pessoa, da comunidade, que vai receber a ajuda é que conta, não é? E que a pessoa tem que estar capaz de a receber e que tem que pensar nela de forma sustentável. Isto também é sustentabilidade. O impacto social que nós vamos ter, o que é que nos leva a querer impor a vontade e uma ajuda que do outro lado não há capacidade de ser recebida, não é? Porque não, então, ajustarmos aquilo que nós vamos levar à capacidade que eu do outro lado tenho que receber. Isto é sustentabilidade. Porque são recursos, o teu conhecimento, recursos financeiros, materiais, é isto. Ou maximizar esta ajuda, sempre nesta perspectiva de que o impacto que vai ter do outro lado é um impacto sustentável e positivo, não é? Caso contrário, estamos a criar uma nova necessidade que vai trazer outros problemas, outros desafios, então, temos que pensar isto na sustentabilidade, mais uma vez, a sustentabilidade aqui envolvida, que é como é que nós vamos levar, se temos este conceito, temos, acho que somos um povo que sempre tivemos, caso contrário, não teríamos saído das nossas três, das nossas duas linhas, além mar, mas temos aqui um desafio, não é? Temos aqui um desafio em mãos que é... Isso é muito engraçado, essa questão é muito engraçada e muito pertinente, que é o... tem que haver uma adequação da oferta e da procura, quase, não é? Daquilo que tu estás a dar e aquilo que tu estás a receber. E, João, como é que também se faz isto, não é? Que é, olha, quando se quer dar à comunidade, como é que se consegue identificar onde é que se vai ser efetivo a dar, não é? Porque isto não é só ter projetos. Olha, mas, deixa, estava a pensar sobre estes encontros que nós estamos a promover e já agora deixa-me deixar aqui uma palavra muito forte de agradecimento a toda a equipa que tem promovido aqui estes encontros durante esta semana, porque a qualidade daquilo que se tem discutido é muito boa e faz falta, esta literacia sobre a sustentabilidade faz falta. Pensar sobre o assunto, não é? Isto é sobretudo um tema cultural, é sobretudo um tema cultural. e, portanto, um forte agradecimento a toda a equipa que teve envolvida nestes, na criação e na realização deste evento, porque falou-se muito sobre sustentabilidade e é preciso falar muito sobre sustentabilidade. Pois, entrando aqui um bocadinho na ferida, mas sem entrar demasiado. Sem alargar mais. Exatamente. Eu acho que há, que está em causa aqui, não vou falar de um ponto de vista político nem ideológico, mas eu diria que está em causa aqui um tema de visão de modelo de sociedade. E nós, nós, Portugal, sabemos que somos um, temos o nosso modelo social e a nossa forma de pensar ainda centraliza no Estado muita responsabilidade, ou seja, o Estado continua a ter um papel. Não é só uma visão do cidadão de responsabilização do Estado, é mesmo o peso do Estado também. E sem entrar em ideologias, qual deve ser o papel do Estado? É uma mera constatação de que ainda se pede muita coisa ao Estado e o Estado ainda é muito interveniente em muita coisa. E portanto, sendo o Estado, continuando o Estado a ter um papel muito central na sociedade e nas nossas vidas, pois evidentemente que há menos participação e menos este olhar da participação da sociedade civil. E sabemos que a participação da sociedade civil em Portugal ainda não tem a força que deveria ter. E portanto, eu acho que há um tema, há um tema aqui, sobre a forma como vemos o Estado e a forma como o Estado também se posiciona em muitas destas coisas. Agora, relativamente então, como é que eu vejo o futuro? Eu acho que há dois conceitos para mim que estão muito subjacentes a tudo isto. Há o tema de ser um movimento de mudança de cultura que temos que operar e é o mais difícil de tudo isto. Portanto, porque tudo o resto é realizável, investir dinheiro, organizar recursos, mudar mentalidades e criar cultura. Eu estou a fazer um esforço por fazer no meu ecossistema pessoal e profissional, mas o difícil disto é mudar mentalidades. Mas eu acho que há aqui dois elementos que são absolutamente fundamentais, que é a lógica do desequilíbrio versus equilíbrio. Porque o que nós constatámos, e nos três pilares que falavas, que é o desenvolvimento mundial criou desequilíbrios. Desequilíbrios ambientais, em primeira instância, mas depois também desequilíbrios sociais e desequilíbrios económicos. O tema do fosso entre os mais ricos e os mais pobres. O tema dos temas de género, todos os temas sociais relacionados até com o tema das pessoas mais velhas. Portanto, há um tema de desequilíbrios versus equilíbrios. Vale a pena ver a mesa redonda de há dois dias sobre o fosso. Exatamente. Ou três, já não tenho certeza. Eu acho que foi aqui... Hoje é domingo? Talvez sexta-feira. Acho que foi há três, não? Três. Dois há três. É mais ou menos de todos. Mas a verdade é que falou-se sobre estes desequilíbrios, falou-se em todos os debates que tivemos. Desequilíbrio versus equilíbrio e a lógica, e sobretudo para as organizações, a lógica do foco versus o contributo. E eu acho que é aqui que se vai jogar. É, qual é o meu contributo? Qual é o meu contributo? Passarmos para a lógica do contributo mais do que nunca. E, portanto, se nós percebermos onde é que estão os desequilíbrios e percebermos onde é que eu posso dar o meu contributo, eu acho que é aqui nestes dois raciocínios que se vai fazer a diferença. Criando o movimento de fundo e a vaga de fundo que é a cultura, que é a transformação cultural. E a questão é esta, não é? E vocês, bom, enfim, agora vamos virar para este lado, está bem, porque senão, chico, podem ser só vocês a falar. Podem ser só vocês a falar. Vocês que estão muito do outro lado, não é? Que veem as necessidades. É fácil explicar isto a quem está do outro lado, quando pedem ajuda ou quando pedem parcerias. É fácil explicar que nem sempre se pode receber aquilo que as pessoas querem dar. Às vezes é preciso receber só aquilo que vai efetivamente resolver o problema, porque senão, como a Carla dizia, vamos criar mais problemas, não é? Como é que isto é fácil? Como é que isto é feito? Olha, eu aqui, no meu lado, estava a pensar naquilo que foi dito ali, daquele lado do plano, não é? Que é, quando é que, às vezes nós, a resolver um problema, criamos outro. Vou dar um exemplo. E que é uma coisa que nós não pensamos. Ok, mais de 30 mil destas pessoas que vivem em pobreza habitacional têm um problema específico, que é, não têm acesso à eletricidade. Que é um aspecto básico, não é? De como é que, já não digo, como é que se carrega o telemóvel, não é? Como é que se aquece a casa? Como é que, uma coisa tão básica como a eletricidade. Mas, se o Just a Change vai para esta casa, e eu conheço um exemplo concreto ainda deste verão, em Óbidos, um senhor, reabitamos a casa, pusemos eletricidade, de repente ele vai ter uma conta... Que não pode pagar. Que de antes não tinha. E daqui, o início da nossa conversa, que é o trabalho em rede. Nós temos que agir, em conjunto com o setor local, e isto aqui acho que é fundamental. Temos que agir global. Podemos reabilitar esta casa em Óbidos, podemos reabilitar esta casa em Madrid, podemos reabilitar esta casa em qualquer lado do mundo, tal como a Vá vem trabalhar. Que uma idosa aqui é igual a uma idosa no Porto. Ou seja, isto é global, o que nós estamos a fazer é uma ideia. Mas temos que pensar local. Temos que agir com... Think global, é local. Exatamente, qual é que é a instituição, o centro paroquial, a Câmara Municipal, Junta de Freguesia, de Óbidos, estou a usar este exemplo, mas podia usar outro, que vai poder apoiar este senhor com a conta da eletricidade, ou com a conta da água que antes não tinha. Por isso, acho que a mensagem principal é esta, temos que trabalhar em rede, efetivamente, porque o Just a Change não vai conseguir resolver todos os problemas. Nós não temos essa ilusão. E quando criamos uma solução específica para uma coisa, temos que pensar que... Em todas as suas implicações, não é? Exato. E aqui, é claro que conheço melhor o meu caso da casa, que é o que nós trabalhamos, porque a casa afeta tudo, não é? Afeta desde a água, da cidade, todas as outras dimensões da nossa vida. Mas, volto também aqui a um outro aspecto, que é... Ok, que há bocadinho falavas aqui, Susana, que é... Então, mas, será que vale a pena? Eu, às vezes, sinto-me pequeno porque... Quer dizer, se nós realizamos 50 casas por ano, 60 casas por ano, nem é uma gota do que é que é preciso para resolver o problema. Mas resolveram 60 problemas. Exato. O problema de 60 casos. É aí que eu quero chegar, ou seja, nós, por uma pessoa, por uma vida, valeu a pena. E eu conheço, efetivamente, casos de que a pessoa só teve aquela casa durante um mês, porque depois faleceu. Ou seja, mas aquele mês valeu a pena. Percebes onde é que eu quero chegar aqui? Nós não conseguimos pôr um preço numa vida. E há um exemplo que eu costumo sempre falar, que é que as pessoas conhecem muito bem, que é aqueles 12 meninos que ficaram numa gruta na Tailândia. Quer dizer, ninguém pensa quantos milhões é que se gastou para chegar à gruta. O que importa é... É irrelevante, não é? O que importa é aquelas 12 vidas, aquelas 12 crianças. A forma como nós chegamos lá, quer dizer, resolve-se. Nós vamos ter que chegar lá. Por isso, acho que temos que deixar de pensar que somos muito pequenos e que tem que ser o Governo a resolver, ou tem que ser o Acordo de Glasgow, que, de repente, vai ser aquilo que vai mudar a nossa... Não, eu acho que eu, cidadão, tenho que... O que é que eu posso fazer? Eu posso comprar produtos da minha região. Na ericeira, não é? Temos que ir ao nosso mercado, temos que comprar... Aquele peixe. Exato. Temos que comprar o máximo do caldo, mesmo que... Hoje em dia, os consumidores também são mais inteligentes, ou mais... Têm esta atitude mais política do que há 20 ou 30 anos atrás. Há os conscientes também, lá. É que eu, se calhar, escolho uma marca que tenha uma atitude mais positiva, ou que tenha... Por isso... Chamámos-lhe conscientes praticantes. E, na verdade, pegando-nos os teus exemplos, na verdade, nós podemos dar o nosso contributo para o equilíbrio dos desequilíbrios causados, e em todas as vertentes, na económica, apoiando as... Se calhar escolhendo as marcas que são mais responsáveis, ou comprando localmente, no social, contribuindo com o meu tempo e com a minha expertise para os programas de voluntariado, onde possa fazer sentido, no tema ambiental, reciclando... Na verdade, qualquer cidadão e qualquer organização pode dar o seu contributo para atenuar os desequilíbrios. Essa é que é a grande verdade. E eu também sinto... Que é importante mudar este paradigma do impacto. Ou seja, nós pensamos todos muito em impacto quantitativo, não é? Números... Tipo bomba atómica, não é? Quantas pessoas conseguimos impactar, quantos voluntários, quantos casos de sucesso. Mas o impacto qualitativo é tão ou mais importante do que os números. E é o que tu dizes. São 60 casas, mas são 60 vidas, são 60 famílias. São todos os voluntários que participam. É o que nós não conseguimos ver, não é? Esse impacto concordo totalmente contigo. Nós, às vezes, temos ânsia de saber qual é que é o número, não é? É difícil medir, mas é tão importante quando, se calhar, voluntários que passaram por vocês há 5 ou há 8 anos, continuam a recordar esta experiência e transformaram-se em pessoas diferentes. Eu não sei quantas obras fizemos, e se calhar até devia saber, mas não sei quantas obras fizemos, francamente. Até porque hoje a métrica está mais, nós internamente, está mais... O número de pessoas que envolvemos da organização, porque lá estamos a tentar criar cultura mais do que já esperar que tenha um impacto enorme. onde estamos a criar cultura e envolver as pessoas. Eu não sei o número de obras, mas sei que no voluntariado que fiz, a história que estava por trás daquela casa, pronto, já não a vou esquecer. E, no final, o meu indicador foi um indicador de realização pessoal, não foi um indicador de mais uma casa que reabilitámos. Mas, sem dúvida, por trás disto estão outros indicadores, que não são os indicadores quantitativos. E, sobretudo, quando se está a criar cultura, qual é o indicador da cultura, não é? E a mudança de cabeça e de mentalidade, não é? Nós pensamos muitas vezes, até quando construímos os objetivos, para cada ano ficamos ali sempre, bom, se o nosso objetivo agora é criar cultura, como é que nós vamos medir? É muito difícil medir a criação de cultura. E, quando é o grande tema, não é? Que é o tema que temos que mudar. Não pode ser para cada ano, tem que ser a 5, 10 anos. Ah, sem dúvida. Depende, se quisermos ser 60 anos. Não, mas... Sim, mas isto é o que eu tenho que ter, atenção. Porque, se não planeares com algum pensamento estratégico, o que vai acontecer é que vais canibalizar a tua própria estratégia. Porque, se não pensas longe, na verdade, os teus objetivos estão limitados, desculpe a redundância, ao limite temporal. E pensas a 12 meses. E, se conseguires pensar a 3 ou 4 anos, claramente, este primeiro ano vai ser impactado por aquilo que estás a pensar a longo prazo. Porque vais pensar, ok, isto não é possível aqui. Ou, para eu fazer hoje isto, com o objetivo de alcançar em X anos, isto vai provocar X. Então, é este exercício. Estas variáveis todas. Este exercício de não pensar a curto prazo, de pensar longe, não é? É que te vai dar esta elasticidade de teres um pensamento estratégico. Mas, deixem-me dizer-vos que estou totalmente de acordo com o que disseste, mas é uma enorme dificuldade. É um desafio, sim. O pensar... Se não estávamos aqui, não é? É, exatamente. Exatamente. Não, mas é uma enorme dificuldade. A aceleração que existe, a volatilidade de tudo o que vivemos, basta olharmos para o contexto de Covid, eu dou muitas vezes este exemplo. Todos os estudos apontavam que as nossas cidades iam continuar a crescer, porque era inevitável e porque daqui a 40 anos todos vendíamos em cidades e era uma inevitabilidade. Aparece o contexto de Covid e há muitas pessoas a deixar as cidades para viver em... Portanto, esta volatilidade que existe e esta rapidez que nos obriga a pensar em prazos mais curtos, porque por ausência de visibilidade, não é? Por mais nada. Porque hoje em dia projetar a 5 anos, em alguns casos, é ficção científica, porque a transformação é tão rápida... Agora, agora, e corroborando muito do que estavas a dizer, estou absolutamente de acordo, que é, tem que haver uma visão, tem que haver uma visão, mesmo que não saibamos exatamente como é que vamos lá chegar, exatamente o que é... Ou seja, tem que haver um plano estratégico e depois há uns planos... Tem que haver uma visão, tem que haver uma visão. E o primeiro ano é o início do caminho, o segundo é a continuidade do caminho, o terceiro é ainda o aprofundamento do caminho, mas tem que haver uma visão, estou totalmente de acordo. É difícil, eu só gostava de sublinhar isto, é difícil, por exemplo, para as organizações, e eu acredito para todos nós que estamos envolvidos, é mais... O que temos que apostar é na criação de uma visão mais do que definição exata da estratégia, assim, quantos temos muita dificuldade... Claro. Mas esta visão tem que existir, porque se não existir a visão, todos os caminhos que são desenvolvidos não sabem para onde é que querem levar. Eu vou só voltar aqui à pergunta que há bocadinha me respondeu, porque vocês são um painel que não me respondem às vezes, mas não faz mal, que é se é fácil ou não alinhar... No fundo, é um alinhamento de expectativas entre quem quer dar, e às vezes é dar do seu tempo, não precisamos só de falar das empresas ou... É aquilo que a Carla dizia há pouco, que eu posso fazer um plano para a minha avó aprender a ler, mas claro, o que ela precisa de aprender a ler, é só sentar-me à secretária, não é? É fácil alinhar estas expectativas, às vezes, entre quem está a dar e a receber? É fácil quando se cria uma relação humana, ou seja, eu diria que as nossas melhores parcerias venham quando as empresas, quando as pessoas que nos querem ajudar, apoiar, fazer voluntariado, entram no espaço e conhecem aquela realidade, não é? Porque cada organização é diferente e nós trabalhamos com pessoas mais velhas, mas somos diferentes de outras organizações que trabalham com pessoas mais velhas. Posso dar um caso, assim, fácil de perceber, que é... Nós pensamos muito que precisamos de trazer a STIC, não é? Para a terceira idade, ensinar os computadores, e existem imensas aulas e empresas, voluntários e organizações com vontade de ensinar uma pessoa mais velha a mexer num computador. No dia-a-dia, o que nós percebemos com as nossas 70 avós é que a lógica de um computador é muito difícil de aprender, mas a lógica de um telemóvel ou de um tablet é muito fácil. Ok. E em vez de lhes dizermos, a internet é boa para vocês porque vos poupa tempo, podem fazer imensas coisas, nós começámos a dar telemóveis em segunda mão às avós e o que nós tínhamos era um grupo no WhatsApp onde comunicávamos. E hoje em dia, todas pedem às famílias e a quem puderem... Para mandar um WhatsApp. Que querem, é um telemóvel porque querem se ver nas redes sociais, porque querem mandar às amigas a fotografia. Espetacular. E então, assim, elas compreendem a necessidade da informatização, mas não é porque alguém de fora diz, não, isto é bom para ti porque... É porque conseguem envolver, não se perceberam qual é o... Sim, sim. E isso acontece, e depois, quando as empresas e as organizações nos conhecem, acabam por perceber que às vezes podemos receber material de texto, mas se calhar não em grande quantidade, se calhar precisamos de menos, e alinhar essas expectativas. É um bocado aquilo que acontece, acredito eu, vocês os dois, talvez, quando se recebe voluntários, não é, para trabalhar nas organizações, quer dizer, é um desafio. No atribui alguém de uma ONG dizia-me, eu dizia assim, então, mas vocês precisam de voluntários, que voluntários é que vocês precisam? E alguém me dizia, olha, não há pior do que o voluntário que chega e diga, eu faço o que eu preciso. É que isso às vezes não nos ajuda, não é? Nós às vezes precisamos de saber o que é que a pessoa faz para poder adequar. Há essa dificuldade ou não? Acho que é uma dificuldade transversal, porque na verdade o ativismo está inerente a qualquer cidadão e temos sempre uma expectativa subjetiva quando nos propomos a fazer um voluntariado numa organização. Eu própria faço voluntariado noutras organizações e, mais uma vez, a minha perspectiva de cocriação de valor leva-me a que, quando chego, pergunto aonde é que eu posso ser útil e se isto tem valor para mim, porque a motivação de o estar a fazer também é muito importante. Então, tem que ter valor para as duas partes. E o produto final tem que ter valor para quem isto vai beneficiar. Então, é um desafio. Temos que ser assertivos com os voluntários e explicar-lhes que existem estas e estas necessidades. O objetivo destas necessidades é alcançar este produto e, se é possível, dentro deste processo, ele identificar-se. Vou dar um exemplo. Voluntários, estagiários, quando, no momento, nós os desfocamos daquilo que era o objetivo deles e a perspectiva e a expectativa, e acho que as nossas duas organizações vivem muito de voluntariado, a Médicos do Mundo é uma organização de base de voluntariado, por isso, temos... Isto está no nosso ADN, mas temos que ser assertivos e envolver, mesmo quando o estamos a desviar e quando estamos a frustrar a expectativa do voluntário. Porque as variáveis mudam também, não é? Quando lhes dizemos, ok, identificas-te com o trabalho que vais desenvolver, não estava dentro das tuas expectativas, mas isto, de alguma forma, vai ao encontro daquilo que é motivacional para ti ou não. Porque acho que uma das coisas que nós não queremos que aconteça é a desmotivação do voluntário, é terrível. E muitas vezes acontece-nos, não é? Temos voluntários desmotivados porque vinham com as suas expectativas, vinham com a sua visão, com a sua ideia do que é que vinham fazer e quando nós lhes colocamos o plano, ah, ok, afim, eu achava que ia fazer outra coisa. E eu acho que é do diálogo, é da questão da proximidade, da cooperação, da cocriação de valor, que depois a relação nasce, da mesma forma como a Susana dizia, a relação nasce e é sustentável, mais uma vez, que é, eu fui participar numa ação, não era bem aquilo que eu queria, mas no final eu reconheci que aquilo tinha valor para a organização. E que eu, com a experiência que queria colocar à disposição da organização, não ia criar valor nenhum para ninguém, a não ser para mim. logo isso não é propriamente o impacto mais positivo que nós queremos alcançar. Mas sim, às vezes é complexo, quer no voluntariado, quer nas doações. Acho que temos que ser muito assertivos quando um doador, um parceiro, vem com uma ideia, uau, muito fora da caixa, e nós dizemos, ok, isso é fantástico, mas nós não temos capacidade de aceitar isso. e a contra-resposta é, ok, então até onde é que vocês podiam aceitar? E aqui começa o diálogo, aqui começa a parceria, a proximidade entre ideias, e começa a desenhar-se um plano que na verdade vai ter um impacto positivo e real, e não algo que estava dentro do plano da responsabilidade social daquela organização. É passar da ideia para o terreno, não é, no fundo? Sim. Olha, posso só acrescentar aqui uma coisa que é, quero responder à tua pergunta, não quero fugir. Mas, eu acho que aqui a relação humana é fantástica, é fundamental, e connosco, eu tenho aqui, trato-te aqui dois exemplos, um das doações e outro mais do voluntariado. Nós, há bocadinho que falei, nós começámos assim como um grupo de amigos que tocava guitarradas na baixa e recolhia uns trocos. E com esses trocos comprámos as primeiras latas de tinta. Foi assim, muito orgânico e achávamos que, olha... Muito ingênuo, não é? Exato. E começámos, assim, nestas primeiras fases, nestas primeiras obras, alguém nos dizia, olha, tenho um balde de tinta e nós dizíamos, claro que sim, vamos a isso, são menos trocos que temos que gastar. E depois era roxo, forte. E o beneficiário, eu se calhar não me gostava muito dessa tinta, não é? Nós... E acho que isso é... As pessoas... Curzamos-nos com algumas coisas destas mais caricatas, dizendo, olha, estou a fazer mudanças, tenho aqui uns móveis, vocês precisam... Sim, mas se calhar temos aqui uma solução, temos sempre, que é o Entrajuda, que é uma organização fantástica, que recolhe e que tem em rede... Exato, depois vai adequando a procurar a oferta. E nós, quando precisamos de móveis, vamos a Entrajuda, olha, precisamos destes móveis, porque, quer dizer, sai da casa das pessoas e só os outros, porque são pobres, têm que aceitar o que quiserem. Eu acho fantástico quando um beneficiário que não tinha casa de banco, não tinha um teto, de repente diz, não, não, eu quero... A tinta da parede é... branca, não gosto de cinzento. Porquê? Porque quando nós começamos, o tipo de necessidade já é diferente. Há uma dignidade também na pessoa, não? Há uma dignidade... Exatamente, é a mesma aí. Há uma dignidade que, de repente, aquela pessoa já está a discutir comigo ou já connosco, qual é que é a cor... Que bom, vamos a isso. E deixa de ser caridade, não é? Deixa que não é caridade. Porquê? Quer dizer, agora darmos a tinta roxa que apareceu... Eu acho que ainda temos lá essa tinta roxa que não vou usar. Há um dia há de servir. Ainda não pusemos no lixo porque não conseguimos. Vai ser para fazer umas flores num quarto de uma criança um dia desses. Exato, exato. Mas depois o segundo exemplo tem a ver com esta coisa do... como é que adequamos o voluntariado. E uma coisa muito interessante é como é que o... geríamos esta coisa das obras, não é? Porque é uma coisa muito técnica. As pessoas acham que... Como é que eu não sei nada de obras? Venho de um estudante de direito, um estudante de medicina. Como é que faz obras? Temos sempre um técnico de obra que orienta os voluntários. Mas temos um elemento que é o capitão de equipa e nós somos o coordenador. E durante... Já temos 10 anos. Durante estes 10 anos fomos-nos sempre questionando será que este coordenador devia ter a formação técnica? Ou seja, devia mesmo saber como é que se faz cimento. Como é que... Como é que se aplica a massa numa parede. Nós chegámos à conclusão que isso não é o essencial. O essencial é formar para a soft skills. Que é... Como é que este coordenador vai gerir voluntários? Como é que ele vai gerir problemas, conflitos, equipa? Mais do que saber como é que se faz massa, o coordenador tem que saber o nome... Da pessoa que sabe fazer a massa. Não, não, e não é só isso. Da equipa. A equipa tem 5 pessoas. Tens de saber o nome das 5 pessoas. Não podes dizer ou coisa, ou tu. Não, tu tens de saber o nome da tua equipa. Vais-me a ter motivadas, não é? Para encontrar-lhes... Por isso. Ou seja, o coordenador é... Nesta questão da gestão do voluntariado que temos aqui uma cadeia de muitos voluntários e voluntárias dos voluntários, chegámos a esta conclusão que é a soft skills de... É o fundamental. E, olha, cabe-se só com esta última história que é do... Nós, no Algarve, tivemos uma das... Estou indo há um bocadinho que estava a falar nesta iniciativa que tivemos com a do Raul Merlain, que foi uma das que eu mais gostei. Gostei-te de todas. Não quero ser... 30 segundos. Ok, mas foi a que eu mais gostei. Que nós tínhamos 2 dias e com várias equipas de várias lojas. Como é que nós mantínhamos a ligação do dia A para o dia B, para a quarta e para a quinta-feira? Tínhamos lá um placar em que as pessoas iam deixando mensagens. E houve uma que deixou uma fantástica, que é as mãos... Quem dá flores fica com perfume nas mãos. E é mesmo isto que é o voluntário que dá de si fica sempre com algo de bom. E acho que quando as pessoas vão com este espírito de missão, esta... de entrega, vão... Trazem muito mais para si também. Eu acho que isto é um bom... Nós continuávamos aqui, mas isto é um bom final. Bonito, ainda por cima, e florindo. Acho que mensagens muito claras que saem daqui... Muito importante isto que a Susana estava a dizer. Isto não é caridade. O voluntariado não é caridade. É dar dignidade às pessoas que recebem. É tornar estas avós pessoas dignas, com investimento digno. É tornar as pessoas que recebem as casas em habitantes dignos daquela casa. É tornar as pessoas que a Médicos do Mundo trata, cuida, pessoas, cidadãos muito dignos e, portanto, não confundir voluntariado com caridade. Não confundir este apoio que se dá, esta generosidade das empresas e das organizações civis com... Com... Assistencialismo. Assistencialismo. Exatamente. Portanto, acho que é um... Acho que conseguimos... Acho que isso ficou bastante claro hoje e eu agradeço-vos muito a todos o vosso tempo, a vossa disponibilidade e a vossa generosidade. Em jeito de resumo destes sete dias de mesas redondas, a Green Week só termina amanhã, ainda há mais, ainda há workshops, ainda há coisas a acontecer, mas as mesas redondas acabaram. Foram, como o João há pouco dizia, foram sete dias em que se juntaram aqui imensas pessoas de várias áreas. Falámos de energia, alterações climáticas, política, novas formas de ativismo, falámos aqui de todas aquelas coisas que, no fundo, nos fazem a todos trabalhar em prol de um planeta mais sustentável. E a sustentabilidade, como a Carla tão bem dizia no início, não é... Estamos muito focados naquilo que é a sustentabilidade ambiental, porque há uma emergência climática, mas a sustentabilidade passa por isto, por todos nós, nos conseguirmos juntar aqui em torno de um tema comum e perceber qual é o nosso lugar no planeta. Esta iniciativa da Le Roi Merlin, que este ano ocupou aqui esta semana que é muito particular, que é a semana da Black Friday, onde nós sabemos que há um pico de consumo no mundo inteiro, acabámos por importar muito essa tradição norte-americana. Nós, na verdade, fizemos aqui um apelo em direto no dia da Black Friday a dizer que ninguém vai às compras hoje, também para... Porque às vezes é preciso parar e pensar sobre isto. Aquilo que o João dizia, é preciso todos pararmos, refletirmos, percebermos o que é que está em causa e perceber qual é o nosso papel na sociedade. Portanto, perceber se queremos ter uma causa, se queremos ter várias. Há pouco eu queria dizer isto quando falavas da questão do propósito, perceber se o voluntário também está a cumprir aquele seu objetivo. Nós não precisamos ter todas as mesmas causas, nem precisamos trabalhar todos para o mesmo. Podemos escolher uma se nos fizer sentido e podemos escolher uma que trabalhamos em casa e isso já faz de nós cidadãos muito melhores. Portanto, é este o apelo que fica no final destas seis mesas redondas. Queremos agradecer imenso a todas as pessoas que desse lado nos estiveram a ouvir, que ainda nos vão ouvir, que nos acompanharam. Quero agradecer mais uma vez a este painel que esteve aqui connosco hoje e reforçar os agradecimentos às que foram dezenas de... Já não consigo contar, foram dezenas de oradores que passaram por este palco durante esta semana e que nos ajudaram nesta tarefa de pensar qual é o nosso papel no mundo e como podemos tornar o nosso planeta um lugar melhor. E, não esquecer, agradecer ao Carlos Martins que ali está a fazer um resumo incrível daquilo que foi a nossa conversa de hoje, a mostrar como é que nós podemos todos impactar positivamente o nosso mundinho porque não são gotas, são muitas gotas que fazem um oceano, portanto, se cada um de nós fizer a nossa gota, trabalhamos certamente para um mundo melhor. Obrigada a todos e até à próxima. Obrigado. 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 Obrigado.